Meu nome é Wagner, eu tenho uma hamburgueria gourmet aqui em Aracatuba, faço hambúrguer gourmet de vários tipos. A gente tem um carinho muito grande pelo nosso cliente. Todos os itens que são entregues ao cliente aqui no Burgatory são feitos por mim. No começo eu tinha muita dúvida do que é que realmente está acontecendo. Por exemplo, eu recebo ligações no telefone, eu recebo uma informação WhatsApp, uma informação que vem no meu site e eu não sei da origem que está tendo. Passei isso com o pessoal da Lista Mais e eles começaram a me fornecer os extratos analíticos de todas as transações, de onde está vindo a informação que está chegando e eu fiquei de queixo caído. Para mim ficou muito mais fácil e eu super gostei da ideia, muito bom. Eu vou indicar para uma pessoa porque eu sei que eu estou tendo resultado. Você pode confiar na Lista Mais porque toda informação que vai chegar, mensalmente eles vão te dizer quem é que teve, quem procurou você, de que forma ele te procurou, quantos retornos você teve, simples e simples. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.